O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Amados irmãos e irmãs Hoje estamos celebrando a memória facultativa dos mártires São Cosme e Damião Eles viveram uma vida bela Pela ação dele junto do povo Eles foram presentes, eles viveram a evangelização, eles viveram o anúncio da palavra Afirma a tradição que eram médicos e irmãos gêmeos São conhecidos como os não cobradores Pois a única coisa que eles exigiam de seus pacientes É que eles lhes deixassem falar por um instante de Jesus Cristo e de seu evangelho Eles tinham atenção para com os pobres, para com os necessitados E também sofreram um martírio na cruel perseguição de Diocrisiano no ano de 303 E a partir desta vivência dos mártires Cosme e Damião Aí eu pergunto O quanto nós podemos fazer de bom para os outros e para o reino de Deus O quanto você tem feito de bom para os outros e para a construção do reino de Deus E a partir daqui eu começo a humilha Ouvir e colocar em prática a palavra de Deus É construir a própria morada eterna Agindo assim Faremos parte da família de Deus É isto que a liturgia de hoje afirma Esses dois santos, esses dois mártires Colocaram em prática a palavra de Deus E levaram até a última consequência O martírio A primeira leitura do livro do Esdras Fala da construção e inauguração, a dedicação do templo de Jerusalém Marcada pela celebração da Páscoa Dos que estavam no exílio Os que foram deportados Os repatriados Foi a celebração da passagem da libertação e da vida Dos que estavam no cativeiro E que agora retornavam para a sua terra Então a dedicação, a inauguração do templo É marcada pela festividade desta passagem da libertação Do povo que estava no cativeiro Foi uma grandiosa manifestação da alegria De poder adentrar na casa do Senhor novamente E por isso o salmista de hoje nos diz Que alegria quando ouvi Que me disseram Vamos à casa do Senhor E diante disso, meus amados Nos coloquemos em atitude de interrogação Ou seja, nos perguntemos Como podemos hoje construir a morada de Deus De modo que ela signifique a libertação de tudo que nos oprime De que modo nós podemos construir a casa de Deus De modo que ela signifique a libertação de tudo que nos oprime O evangelho de hoje Ele nos dá esta resposta De como construir esta casa De como construir este templo Ouvir E colocar em prática A palavra do Senhor A palavra de Deus Somente desta maneira Nós seremos capazes De construir A verdadeira morada de Deus E teremos a alegria de habitá-la Assim como os mártires de hoje Que nós celebramos Eles viveram Eles colocaram em prática A palavra de Deus E receberam a coroa do martírio No texto de hoje Jesus estava no templo Cercado por uma grande multidão E recebe a notícia De que sua família estava Do lado de fora E queria vê-lo Existem tantas outras simbologias Que eu poderia adentrar Mas aqui o que eu quero ressaltar é Estar do lado de fora Significa Entre tantas outras coisas Não compactuar com os ensinamentos de Deus Não compactuar com os ensinamentos de Cristo Estar alheio Estar alheio a sua vida Não comungar com ele Há muitos que ainda hoje Ainda hoje mesmo Ainda hoje mesmo As missas comungam Mas continuam do lado de fora Isto é Isto é Não abraçam verdadeiramente A causa de Jesus E não ouvem a sua palavra Pois quem fica do lado de fora Não consegue ouvi-la Além disso Também Há os que Ouvem Mas não colocam em prática Basta olhar Para a humanidade de hoje Quantos Levam a cruz de Cristo Pendurada no peito Mas não tem a coragem De dar a vida por ela Carregar a cruz é uma coisa Viver por ela é outra E os santos mártires de hoje Nos dá o exemplo Das consequências da vivência do Evangelho Da prática da palavra E quantos hoje diz Seguir Jesus Mas não colocam em prática Os seus ensinamentos Jesus Ele não renega Os que estão do lado de fora Ele não confirma Nem nega Se os que estão Fora E querem ver São de fato Da sua família Mas dá o indicativo Dos que são Da sua família Minha mãe E meus irmãos São aqueles Que ouvem A palavra de Deus E as põem em prática Esse É o único Critério Para fazer Parte Da família De Cristo E assim sendo Ele não Reduz Sua família Aos laços De sangue Mas amplia Para todos Os que Compactuarem Com ele Os que Verdadeiramente Comungam Seu corpo E seu sangue Colocando em prática A palavra De Deus Hoje Existem muitos Doutores Conhecedores Da palavra De Deus É preciso sim Conhecer É preciso sim Estudar Mas são poucos Os conhecedores Que realmente Colocam em prática A palavra De Deus E os que Colocam em prática A palavra De Deus Esses sim São as Da família De Jesus Esses fazem parte Do povo Escolhido Do povo Santo E tudo O que nós Ouvimos hoje Leva-nos A questionar De que lado Nós estamos Neste Templo Do Senhor Sentimos Que somos Verdadeiros Membros Da sua família Ou nossa Comunhão É apenas Teórica Como estamos Ouvindo E colocando Em prática A palavra De Deus Vou repetir De que lado Nós estamos Neste Templo Do Senhor Sentimos Que somos Verdadeiros Membros Da sua família Ou nossa Comunhão É apenas Teórica Como estamos Ouvindo E colocando Em prática A palavra De Deus Meus irmãos Minhas irmãs A resposta A estas Perguntas A este Questionamento Nós teremos Olhando Para a nossa Prática Diária E por isso Perguntemos Estamos Tendo Compromisso Com a Comunidade Estamos Tendo Compromisso Com a Paróquia Com a Comunidade Que eu faço Parte Somos Solidários Com os Nossos Irmãos Fazemos Obras De caridade Cumprimos Nossas Obrigações Religiosas E praticamos A justiça E o amor Fraterno Basta Você Olhar Para a Sua Vida E se As Respostas Forem Positivas Nós Podemos Dizer Estamos Ajudando A Construir O Templo Do Senhor Como Vimos Na Primeira Leitura E Entraremos Nele Para Encontrarmos Jesus Como Mostra O Evangelho E Faremos Parte Da Sua Família Que Nesta Manhã Meus Amados Que O Senhor Possa Nos Fortalecer Nesse Compromisso E Que A Palavra De Deus Seja Ouvida E Colocada Em Prática Gerando Frutos De Libertação Em Nossa Vida E Na Vida Dos Nossos Semelhantes Louvado Seja O Nosso Senhor Jesus Cristo Canção Nova Play Assine Já